A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há moquinha, caça, cabe, domine, mure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você voltar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há moquinha, caça, cabe, domine, mure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você voltar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, um novo dia virá E quando achar que tu, um pedido que não vai conseguir Venha, 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 venha Venha, 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 venha Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, um novo dia virá Nunca perda a esperança, um novo dia virá Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perda a esperança, um novo dia virá Nunca perda a esperança, um novo dia virá